E aí pessoal, beleza? Sou o Carlos e a gente trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu peço a vocês no botão vermelho, inscrever-se aí, deixar aquele mega like, beleza? Ah, lembrando galera, obrigado aí, já estamos chegando aos 3 Sky, beleza? Muito obrigado mesmo. Sem enrolação e vamos para o vídeo. Bom galera, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês aí como resolver o problema do Wi-Fi aí no seu Android aí, né? A gente tipo, vai na casa de algum vizinho, de algum amigo ou parente e vai tentar usar o Wi-Fi e aparece aquela mensagem obtendo o endereço de IP, né? E não sai daquela mensagem, não conecta e não faz nada. A gente vai estar resolvendo isso agora, beleza? Primeiramente vocês vão vir aqui em configurações, certo? Vai vir aqui no Wi-Fi e vai escolher a rede que tiver obtendo o endereço de IP, beleza? A rede que tiver obtendo o endereço de IP, vocês vão segurar em cima da rede, vai aparecer essa mensagem aqui e vocês vão ver que modifica a rede, certo? Apareceu outra caixa aqui, vocês vão novinha a opção aqui, opções avançadas. Vocês vão subir aqui, certinho. Onde está escrito configurações de IPv4, vocês vão digitar, vão tirar o DHCP, né? E vão colocar estático de alguns aparelhos, vai estar escrito estático e o outro fixo, beleza? Beleza? Vamos ver aqui em estático, show de bola. Vai subir mais um pouco aqui, ó. E vai aparecer essas informações aqui, ó. De IP aqui, ó. De algum de vocês vão estar transparente aqui, beleza? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar esse IP aqui, ó. O final 28. 28 e o 0. A gente vai colocar 1, vai colocar 0.1, certo? Normalmente, quando a gente digita o IP, o gateway, ele muda também, junto com o IP. Se no caso os seus não mudarem, vocês vão digitar iguais aqui, beleza? Vão deixar iguais, igualzinho aí, beleza? Aqui eu vou colocar 0, igual está no IP, certo? Vamos subir mais um pouco. IP e gateway iguais aqui, certo? O tamanho de prefixo de rede, a gente vai tirar essa opção aqui, ó. A gente vai colocar 16, certo? O DNS 1, 8.8.8, a gente vai deixar. O DNS 2, a gente vai deixar 8.8.8.4.4, beleza? Feito isso, só observam aqui se está tudo certinho. Beleza, show de bola. A gente vai vir aqui em salvar. Beleza. As suas redes, vai estar escrito conectado, vai sair daquela parte de obter no endereço de IP e vai mostrar conectado. Mas calma galera, que ainda não vai estar conectado totalmente. Vocês não vão conseguir navegar em nada, só vai estar mostrando no conectado. Beleza? Matamos o primeiro passo aí. Show de bola. A gente agora precisa liberar o acesso à internet aqui do roteador, beleza? A gente precisa voltar as configurações do roteador. O que a gente vai fazer novamente? Segurar aqui, certo? Modificar a rede. Vai subir. E vai voltar nas opções de endereço aqui, ó. A gente vai mudar o IP novamente. E vai colocar no lugar do zero, 1.128, certo? Aqui a gente vai tirar o zero. E vai colocar 1. Exatamente o jeito que está aqui, galera. Vocês vão fazer iguais aí, beleza? Desse jeito aí, ó. Aqui a gente vai tirar o 16 e vai colocar o 24 aqui, beleza? 24, o DNS a gente vai manter, certo? DNS 1 e o DNS 2 a gente vai manter aí, beleza? Exatamente. A gente está aqui, essa configuração, a gente está voltando as configurações do roteador aí, beleza? Feito isso, a gente vai vir aqui em salvar. Beleza? Bom, galera, essa parte já está resolvido. Vocês podem ir no seu navegador ou ir no YouTube e fazer o teste que a sua rede vai estar liberada, beleza? Esse é um dos erros que acontece aí, né? Muita gente não consegue se conectar porque fica obtendo o endereço de IP, beleza? Se por acaso não é feita essas configurações e sua rede não se conectar à internet aí e ainda continuar o mesmo erro, a gente vai dar a segunda opção aí, beleza? O que vocês vão fazer? Vão sair daqui, certo? Vão vir aqui em configurações do seu celular Android. Vocês vão vir aqui, ó. Fazer backup e redefinir aqui, beleza? Se o primeiro passo não der certo, a gente vai para a segunda parte aí, beleza? Vocês vão vir aqui, ó. Redefinir configurações de rede, beleza? Ó, isso é redefinirá todas as configurações de rede, incluindo Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth, beleza? Vocês vão vir aqui, ó, redefinir configurações. Feito isso, ele vai limpar aí algum erro que tiver no seu celular, mas lembrando que aquelas redes Wi-Fi que você já tinha se conectado anteriormente vai limpar tudo. Então, se você já tem a senha salva das redes que você conectou há um tempo atrás, anotem porque ele vai fazer uma limpeza aí, beleza? Feito isso, reinicia o aparelho e tenta se conectar à rede. Se voltar, vocês vão nos comentários aí e comentem se deu certo aí, beleza? Se não deu também, comentem aí que eu preciso do feedback de vocês aí, beleza, galera? Bom, desculpa aí se o vídeo ficou cumprido aí, certo, galera? Quem não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele mega like, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e obrigado e fui!